Eu continuo aqui com o prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha. Prefeito, nesse período de chuva, é um período em que as pessoas cobram muito a questão de asfalto, que pese não poder fazer muita obra de asfalto nesse período. O que tem planejado para asfalto lá em Aparecida? Aloares, nós estamos finalizando um processo junto ao Senado Federal, aprovado já pela Câmara Municipal, pelo COFIEX, dentro do Ministério da Economia. Eu espero, aprovado pelo Senado, nós termos recursos para asfaltar todas as ruas habitadas da cidade. Nesse momento, nós estamos finalizando aí, nós estamos em 15 frentes de asfalto, além de 5 eixos estruturantes que estão sendo construídos, parte de galeria provial, algumas já em finalização do asfalto, mas o trabalho é para que nós possamos, a partir do próximo ano, levar asfalto para todas as ruas habitadas da cidade. Eu sei que muitas pessoas sofrem nesse momento e a gente vai continuar trabalhando com muita vontade para poder cumprir e levar asfalto para todas as ruas habitadas da cidade de Aparecida. Essa retomada da economia vai exigir muito dos gestores municipais. O que vocês estão planejando para apoiar? Aquela pessoa que ficou sem emprego, aquela pessoa que está passando por dificuldade e aquelas pessoas que, inclusive, não têm, às vezes, nem condição de pagar um aluguel. O que a parte social da Prefeitura tem feito? Olha, nós estamos aprovando lá um projeto na área da habitação, que é o aluguel social, para aquelas pessoas, de fato, que não tenham condições, para que nós possamos prestar essa assistência. A Secretaria de Assistência Social continua fazendo o trabalho que sempre foi feito, fazendo o cadastro, visitando e, quando necessário, obviamente, ajudando essas famílias que tanto passam dificuldade. E Aparecida é uma cidade que se desenvolveu muito nos últimos anos, justamente por conta dos grandes arranjos industriais que foram feitos, as grandes indústrias que chegam para a cidade. A partir daí, um ciclo virtuoso. Uma grande indústria, um grande negócio que se abre na cidade, acaba que essas pessoas consomem no mercado local. Vou dar, por exemplo, aqui um exemplo. O nosso aeroporto executivo, que é uma unidade privada, mas que contou com a parceria da Prefeitura Municipal, nos próximos 20 anos serão mais de 5 mil postos de empregos diretos e indiretos que serão gerados, está lá na região leste, inclusive. Então, a gente vai continuar trabalhando para oportunizar para as grandes empresas, para os pequenos negócios, poder fazer seu investimento e, obviamente, crescer e, junto, a cidade cresce com essas empresas. Prefeito, para a gente encerrar, o que os moradores de Aparecida podem esperar para o ano que vem? Olha, muito trabalho, muita dedicação, carinho que nós sempre tivemos, principalmente com as pessoas mais humildes, mais carentes. Nós vamos continuar trabalhando para que a cidade possa, principalmente nesse momento de retomada, continuar crescendo, gerando oportunidade, mas não deixando a educação, não deixando a saúde de lado, porque cuidar das pessoas faz muito bem para todo esse ecossistema que é a cidade de Aparecida de Goiânia. Vamos continuar lutando para atrair novas empresas, novos investimentos, para continuar o poder público cumprindo o seu papel, mas os empresários não tendo nenhuma dificuldade para poder investir e, obviamente, a cidade crescer juntos. Prefeito Gustavo Mendaia, Prefeito de Aparecida, obrigado aqui pela participação, bom trabalho para vocês lá. Olores, eu agradeço a oportunidade de aproveitar aqui, já chegando um período natalino, desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo, não sei se vou ter a oportunidade de voltar aqui e agradecer a TV Record, enfim, faz um grande trabalho, o Balanço Geral que atende tantas famílias do Estado de Goiás e que também tem dado uma assistência ali para as pessoas de Aparecida. Parabéns a todos, parabéns ao nosso diretor Josimar e todos que compõem a brilhante equipe da Record aqui em Estado de Goiás. Muito obrigado, Prefeito, um abraço.